A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 21 a 28 Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia Eis que uma mulher cananeia vindo àquela região pôs-se a gritar Senhor filho de Davi tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós Jesus respondeu Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar Senhor socorre-me Jesus disse não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos A mulher insistiu é verdade Senhor Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que saem da mesa de seus donos Diante disso Jesus disse Mulher grande é tua fé Seja feito como tu queres E desde aquele momento sua filha ficou curada Querido irmão, querida irmã O evangelho não é simplesmente uma descrição das coisas como um livro de atas Não O evangelho nos coloca uma cena que todinha é portadora de um ensinamento Palavras que no nosso ambiente cultural, nos nossos critérios Pareciam ser muito duras Não fica bem julgar o pão dos filhos para os cachorrinhos Na realidade Jesus ali estava quebrando a barreira Que separava os judeus daqueles que vinham do paganismo E mostrando aquilo que São Paulo depois vai falar Que é através da fé Que as pessoas entram nesse universo da salvação Que é dada por Deus A mulher cananeia mostrou a sua fé com radicalidade Grande é a tua fé Seja feito como tu queres Que bom ser em nós também Todas as barreiras viessem a ser quebradas Pela nossa profissão de fé E aí saberemos que o Senhor realiza maravilhas em nossas vidas Não só esses milagres Que possam ser muito significativos Ou aparentemente maiores Mas aqueles pequenos e contínuos milagres do nosso dia a dia Que o Senhor faz em nosso favor Para a nossa salvação Para a dignificação da nossa existência É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto